Música Bem vindo ao canal Vida Real Sandra Eu quero mostrar para você essa flor linda que eu encontrei Olha isso, que coloração perfeita E pertence a essa planta, o boldo Que também é conhecido como falso boldo, boldo da terra Boldo de jardim, gente, olha isso Cresce até 2 metros de altura, olha como esse está grande E o detalhe é que ele é muito utilizado para fins hepáticos Também é calmante, tônico, trata bronquite, diarreia É coólica, cura ressaca alcoólica, gastrite, má digestão E alivia sintomas de hipotensão, ou seja, de pressão arterial baixa E o detalhe é que ele não deve ser utilizado por gestantes, hipertensos E pessoas que usam remédios como metronidazol ou disulfiram Porque ele dá aí uma reação Ele tem essas folhinhas aveludadas E um sabor bastante amargo E muitos tem dito aí que o boldo emagrece Que na verdade ele tem uma função termogênica Ou seja, ele eleva aí a temperatura do corpo Fazendo com que o metabolismo se acelere Aí promove uma queima de gordura E acaba tendo aí uma ação diurética Essa é a função dele E você pode estar aí preparando um chá Que vai te auxiliar a emagrecer Uma folha de boldo corresponde a uma xícara de chá Tem pessoas que amassam a folha, espreme, tiram o sumo e tomam Outras preferem o chá Uns batem no liquidificador também e coam Funciona Então duas vezes ao dia você vai tomar apenas Para suprir aí a necessidade que você está tendo no momento Agora, se você quer fazer o chá do boldo Para te ajudar a acelerar o metabolismo Você vai estar acrescentando outras ervas Ou seja, chá verde e cavalinha Que são também diuréticas Aí você vai colocar tudo para ferver em um litro de água Quando começar a ferver Desliga, tampa Deixa por 10 minutos ali em infusão Aí você vai deixar esfriar e vai tomar O ideal, gente, é consumir duas a três vezes ao dia Só isso No outro dia você refaz Porque se ficar de um dia para o outro Ele perde um pouco as suas propriedades E o detalhe é que não deve ser tomada à noite Porque ele atrapalha o sono Ele vai tirar o sono Essa mistura de ervas que eu acabei de falar É para acelerar o metabolismo Então ele vai te ajudar a queimar as gorduras Você vai urinar mais Mas tudo em excesso faz mal Por favor, quando fizer, não faça para tomar um litro durante o dia Se você não quer fazer um litro Diminua a quantidade de ervas E a quantidade de água Faça o suficiente para você tomar Naquele momento Isso tem que ser feito durante 30 dias Aí você vai se pesar Aí você vai parar um pouco Porque tudo em excesso faz mal Todo mundo consegue tomar Mas é muito eficaz Principalmente para quem está com má digestão Que comeu demais Ou que bebeu todas Funciona mesmo, tá gente? Então tá aqui Deixa seu like Inscreva-se no canal Na descrição desse vídeo Eu vou estar deixando meu e-mail Se você precisar de alguma informação Deixa seu número de zap Que eu entro em contato com você Tá aqui Falso boldo Ou boldo Como você conhecer